Fala Manoel, tudo bem? Tô passando aqui pra te propor um desafio. Aqui a gente vai se enfrentar, né? Em breve. Então assim, a gente que é nordestino, você como um bom pernambucano, Santa Cruz que eu sei, e eu paraibano, né? Todos pelo Campinense, onde meu pai foi profissional e quero te propor o seguinte, aquele que perder, veste a camisa do outro e bate uma foto pras redes sociais. Combinado? Grande abraço, fica com Deus aí. Prazer falar contigo. Grande Fininho, pra mim também é uma grande honra poder estar junto com você nesse evento maravilhoso que vamos participar. E olha só, o desafio foi lançado, claro que eu topo. Sei que você é torcedor do Campinense também, eu do Santa Cruz serei sempre e vamos ver o que vai acontecer. Infelizmente não vamos poder jogar junto, né? Mas o desafio foi lançado, está aceito, estamos juntos e será um prazer encontrar você mais uma vez. não só você, mas todos que vão participar e abrilhantar muito esse evento, o jogo dos craques da Liga Futsal de 2019. Um abraço, campeão. Fica com Deus. Tchau, tchau.